E fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca, vai! Tenho mel que acalma, meu desejo que me leva até o céu, surreal e bom demais, eu aqui toda vez. A gente faz amor, e eu me sinto mal, você já tem alguém, que acha normal. A gente faz amor, e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. E fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tem o mel que acalma. Meu desejo que me leva até o céu, surreal e bom demais. Tenho mel que toda vez, tenho mel que toda vez, a gente faz amor, e eu me sinto mal. Você já tem alguém, que acha normal. A gente faz amor, e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. A gente faz amor, e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. A gente faz amor, e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal.